Vamos ao Maracanã, porque lá Mano Menezes está falando em entrevista coletiva e a gente mostra pra vocês agora. Bom, boa noite a todos. Ao meu ver era para estarmos comemorando mais uma vitória aqui. E só não estamos comemorando por essas coisas do futebol. Jogamos, ao meu ver, pra estabelecer aí um placar de quatro, pelas chances claras que tivemos. Tivemos mais duas, três chances cara a cara. Tivemos uma com o Lima, tivemos uma com o Nonato, tivemos um bom controle de jogo durante quase que toda a parte do jogo. Tomamos a iniciativa, assumimos a responsabilidade, fizemos um bom jogo. Mas na hora do fechamento dele, numa bola longa, aparentemente uma bola despretenciosa, no meio do trajeto, um jogador do Grêmio meio que se livrou da bola, jogou ela pra dentro da área. E o árbitro marcou o pênalti aí, nessa última bola do jogo. E a gente toma o gol no finalzinho de novo e sai com esse sentimento de frustração, porque o time jogou pra merecer outro resultado. Por que que elas ainda acontecem? Talvez porque a gente, quando perde alguns jogadores importantes, como o Ganso, como jogadores que retém mais a bola, o jogo fica um pouquinho aleatório demais e o jogo aleatório pode ser a teu favor e pode ser contra. E não pode ficar aleatório quando a gente está vencendo ele. A gente tem que ter, acho que já falei com isso, sobre maturidade, segurar um pouco mais a bola. Mas hoje nem tomamos pressão de nada. O Grêmio jogou uma bola longa, nós jogamos a bola na frente, mas a bola também não era uma bola tão fácil de segurar. A bola entrou nas costas do John Kennedy. E eles rebateram a bola, a bola entrou e tomamos o gol. É duro, mas temos que ter ensinamentos em cima de situações como essa, exatamente, pra gente não deixar acontecer de novo. Boa noite, Mano Menezes, Lucas Molda, Litoral News. Seu falou do lance do pênalti, deu pra ver ali na hora da reação de alguns jogadores, principalmente no banco de reservas do Felipe Melo. Ele ficou bem indignado com a marcação do pênalti, foi até expulso depois pela arbitragem. Eu queria saber de você o que você achou da sinalização e se você concorda também com a indignação do Felipe. A indignação é um somatório do momento, da frustração que você traz junto, você leva junto. O lance é um lance em que o jogador joga a bola de cabeça e ele e o Fábio, a trombada seria inevitável, mas o Fábio estava com a perna aberta. Então, eu acho que a gente também tem que entender que, por mais duro que seja, por mais desnecessário que seja, o Fábio ampliou o corpo e o árbitro marcou. Talvez poderíamos reclamar do excesso de acréscimo, que num jogo em que a gente jogou o tempo inteiro e não tinha razão nenhuma de ter oito minutos, mas acho que a penalidade máxima foi. Embora ele tenha tido uma arbitragem muito confusa durante todo o tempo, errou bastante, acho que na penalidade máxima ele acertou. Bom, boa noite a todos. Ao meu ver, era para estarmos comemorando mais uma vitória aqui e só não estamos comemorando por essas coisas. Beleza, a gente daqui a pouquinho vai voltar lá para a coletiva do Mano Menezes, tivemos um probleminha no áudio aí, a gente vai voltar lá para o Maracanã para ouvi-lo sobre Marcelo, porque já recebi a informação aqui que o Mano falou sobre o Marcelo, a gente vai trazer aqui para vocês já, já. Mas achei a análise muito consciente do Mano a respeito do pênalti, né? Ele dizendo que aconteceu o pênalti a favor do Grêmio, que o Fábio estava com as pernas abertas ali naquele momento e entendeu que o pênalti aconteceu, agora ele reclama dos acréscimos, né? Entendendo que oito minutos de acréscimos eram acréscimos desnecessários, né? Na opinião do Mano, para que o jogo corresse por tanto tempo. Mas o pênalti, pelo menos, e acho que a análise dele do jogo foi boa também, a respeito das chances que o Fluminense criou, né? Foram boas oportunidades, a gente mostrou aqui nos melhores momentos, mas faltou fazer o gol, ser preciso ali na frente do goleiro, porque lá o Fluminense esteve pelo menos três vezes e não conseguiu fazer o gol. É, eu gostaria da explicação dele, assim, acho que ele foi, quando ele diz que é um somatório de fatores, que essa frustração, não só dos jogadores, mas eu acho que do torcedor também, né? É, revoltado com a situação, é um somatório de fatores e isso dá para compreender, né? Eu acho que ele foi muito verdadeiro quando ele falou sobre isso, muito convincente. Agora, em relação ao jogo, o Fluminense poderia ter feito mais gols ao longo da partida. Ah, tem os acréscimos, o jogo foi muito faltoso, com muitos cartões amarelos, com muitas faltas parando a partida, especialmente no segundo tempo. Então, eu não sei se os acréscimos foram de uma maneira mal aplicada, eu acho até que tem a ver com o que aconteceu na partida, mas o Fluminense poderia ter feito seus gols ao longo do jogo, produziu para isso. 29 faltas. Muitas faltas. Então, assim, um time que está numa situação dessas, chegou na cara do gol, não pode desperdiçar a chance. E tem jogadores de qualidade para isso. Acho que a dor do Mano é mais nesse sentido, Felipe. É por aí. Daqui a pouco já temos no ponto a parte do Mano falando, já já, já já a gente vai ter. Deixa eu mostrar uma imagem aqui, então, já que falamos sobre o Renato, Renato e Reinaldo. Tá, então nós vamos colocar o Mano Menezes já já. Mas eu queria ouvi-lo sobre a análise do Mano, Alex. Então, a gente mostra já já a parte dele falando do Marcelo. É sempre importante a experiência e o bom senso que o Mano tem trazido, na verdade, desde que ele chegou no Fluminense. Isso traz segurança para os comandados. Então, não é à toa. A análise dele vem diante de tudo que aconteceu. É uma situação, exemplo, acontecer isso que aconteceu com o Marcelo é desagradabilíssimo, assim, né? Para o ambiente, como que você vai resolver ou não, se tem algo entre eles ou não, que a gente não sabe, não tem como você julgar. E você vir explicar algo que você acaba perdendo. É questionável os minutos de acréscimo? Pode até ser. A gente não vai chegar num ideal, vamos dizer assim, completo. Mas o que ele tem trazido para esse Fluminense é algo que traz, sim, uma frustração para mais um jogo. Porque cada jogo desses três pontos é uma pontuação gigantesca, né? Ganhando em casa, ainda mais de um jogo que ele fez por onde, né? Não é aquela questão do jogo maravilhoso. Mas fez o jogo para vencer. Fez o controle do jogo, né? Fez o jogo, Fluminense. E aí, em lance, num lance, né? Que acabou isolado acontecendo. Mas você pode ver o nível de frustração dele dando entrevista hoje. Mas mesmo assim, podendo ser consciente, isso também é educativo. Isso é algo que a realidade, ela é uma só. Vamos ouvir então agora o Mano Menezes falando sobre o entreveiro ali com o Marcelo. Ele foi perguntado sobre isso e a gente coloca aqui para vocês agora. Mano, Bárbara Mendonça, G.Globo, tudo bem? Boa noite. Queria que você explicasse um pouquinho a sua opção pelo JK hoje, né? O JK acaba sendo um nome muito lembrado até pela proximidade do 4 de novembro, na segunda-feira. Um jogador que tem ali oscilado um pouco, chegou a não ser relacionado em algumas partidas. Foi uma opção sua hoje. Queria que você falasse sobre esse momento dele contigo, nesse convívio ali no CT Carlos Castilho e o motivo, o que te levou a optar pelo JK hoje. Eu não iria colocar JK. Talvez seja aí que você queira chegar, então já vamos chegar onde você quer, né? É que eu leio Mendes. Eu tenho anos desse negócio, eu leio Mendes. Chegaríamos aí inevitavelmente, então podemos chegar. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então eu coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída, que o Keno tinha acabado de sair. Sempre tivemos uma saída por lá. E não acho que foi porque ele entrou que o time teve nenhum tipo de problema, né? Não é fácil entrar naquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento de jogo, né? Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum. Ele estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava aí dois, três minutos para acabar o jogo, era o que a gente fez. Boa noite. Eduardo, do Mozáculo Esportivo. Queria saber de você, além dos desfalques que o Fluminense tem, se esse entreveiro entre você e o Marcelo pode afetar por restante da temporada do Fluminense. Obrigado. Eu acho que essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol é, ele é feito dessas coisas também. Às vezes não tão agradáveis, né? Mas como a gente já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente. Boa noite, mano. Pablo, do Mozáculo Esportivo. A minha pergunta é em relação ao John Wares, que vem tendo boas atuações no Fluminense. Apesar dos erros de arbitragem, o empate hoje que não foi bom para o Fluminense. Mas eu gostaria de destacar a atuação do John Wares, a peça que ele é importante no time do Fluminense. Obrigado. É, o John Wares fez um bom jogo do início ao fim, né? É um jogador que iniciou bem, levando vantagem pelo lado. Aliás, a gente iniciou bem o jogo, levando vantagem pelos dois lados. Pelo lado esquerdo também, com passagem de Diogo e se juntando com o Lima, se juntando com o Ganso, às vezes quando caiu para cá e Queno abrindo o corredor para a gente usar. A gente foi bem dos dois lados. E Arias é um jogador acima da média. A gente sabe disso, vocês sabem disso. Acho que é uma unanimidade aí no futebol brasileiro. E todos os médios são dele. E vamos contar com ele aí na reta final, graças a Deus. Mano, a última aqui para encerrar. Mano, só insistindo nesse assunto do Marcelo, você falou que ele falou um pouco, falou com você, e quando você explicou, você falou que faltavam poucos minutos para o jogo acabar. O que deu a entender é que o Marcelo reclamou de entrar com pouco tempo de jogo. Eu só estou te fazendo essa pergunta para não dar a entender e ficar esclarecido se o ponto é esse. Não, não foi isso. Não foi isso. Outra coisa. Ok, Mano. Obrigado. Aquela hora, quando você entra, você entra para fechar o jogo. Não tem jeito. Então, qualquer jogador, quando você vai colocar nos minutos finais, você fala para ele que ele está entrando para fechamento de um jogo. O jogador sabe disso. Mas a questão a gente vai resolver internamente. Obrigado. Está aí. Então, realmente houve algo que o Mano não gostou, confirmando a impressão que a gente teve aqui ao ver a imagem, e que o assunto será resolvido internamente. Eu lembro, estava conversando com um amigo aqui, agora que me mandou mensagem no WhatsApp, o Marco, que não é o primeiro entreveiro entre Marcelo e Mano Menezes. Na seleção brasileira, quando Mano assume, aí eu fui pesquisar aqui, achei uma matéria do meu amigo Leandro Canônico no GE, lá de 2011, dizendo que o Marcelo, quando o Mano fez a primeira convocação da seleção brasileira, lá para um amistoso contra os Estados Unidos, o Marcelo não havia entrado. Aí depois o Marcelo é convocado para um período de treinamentos em Barcelona, e ele acaba não se apresentando, alegando problemas estomacais, no dia seguinte treinou no Real Madrid. E aí acabou se machucando. Depois disso, o Mano não convocou mais o Marcelo por um bom tempo, até que chamou novamente, depois de um bom período, numa derrota para a França, o Marcelo não entrou em campo. E aí, no jogo seguinte, contra a Escócia, o Mano de novo convoca o Marcelo, e aí houve uma nova polêmica. O Mano chega a escalar o Marcelo como titular num coletivo, e aí o Marcelo sente um problema nas costas, e foi cortado no dia seguinte. Não jogou amistoso. Depois, numa entrevista coletiva, mais adiante, o Mano disse que havia jogadores mais sensíveis do que outros. E o Marcelo não gostou à época e rebateu, dizendo depois que, quando perguntado, ele dizendo, aquele que tem boca fala o que quer. Foi o que o Marcelo, na época, falou e gerou ali um mal-estar. E depois ainda mandou um e-mail, na época foi um e-mail de maneira equivocada para o Mano, dizendo que iria poder ajudar o Real Madrid com a ausência dele de um amistoso da seleção em março de 2011. Então, já houve um entreveiro em outro momento da carreira, dos dois, na seleção brasileira, entre Marcelo e Mano. Aparentemente estava tudo bem. Quando o Mano chega, me lembro também que ele já, logo de cara, disse que Marcelo talvez não pudesse jogar na função de lateral pelo momento da carreira. Ele entendia que talvez houvesse uma mudança de posição do Marcelo, mas depois foi obrigado também a recorrer ao Marcelo para jogar também na lateral. Ou seja, são coisas que podem acontecer, mas não são agradáveis nem para treinador, nem para jogador, né, Alex? Cara, não é agradável. Não acredito, mas eu também não posso afirmar que tem um rastro aí de 15 anos atrás, né? Que tenha algo ainda mal resolvido ou que tivesse. Da maneira que chegou, o Mano falou dessa forma, mas ainda de uma maneira respeitosa, sobre ele não jogar na lateral e começou a utilizá-lo no meio campo. Quando o Diogo acaba machucando, o Marcelo entra. E vai super bem com ele, ele também não teve problema nenhum. E parecia realmente de uma maneira legal. Até o Mano vir nesse momento, do jeito que ele chega, é de boa. Aí estava tranquilo, né? Não, ele chega para dar uma informação, falar algo de boa. Aí o Marcelo fala algo para ele. Vem alguma negativa do Marcelo que aí deixou ele bravo, ó. Mas a gente não conseguiu ainda entender o que é, mas vai sair leitura labial aí. E ele fala algo do tipo, quando o jogador entra nos últimos minutos, ele sabe que é para segurar o jogo, para jogar lá atrás. Será que foi uma orientação nesse sentido? E o Marcelo deve ter dito que queria jogar, mas... Não sei, aí a gente está conjecturando. Não, mas para chegar naquele ponto, vamos ser razoáveis assim. Ele já falou para o Marcelo o que ia fazer. É normal de, às vezes, alguma informação, algum detalhe, chegar lá, ó, de repente você faz mais isso. E aí o Marcelo vê alguma negativa. Pode ser que o Marcelo já estivesse armado por algo, que a gente não sabe, né? E não tem como a gente ficar metendo o dedo aqui sem a gente ter ideia. Só que essa negativa do jeito que vem ali para o humano, que chegou bem de boa, parecia que estava tudo legal, ali ele se transforma, né? Então eu não acredito, mas também não duvido que tenha algo de lá, que algum momento assim que aconteceu, dessa maneira pudesse ter causado isso. Enfim, só eles que podem explicar. É uma pena, traz algo de ruim sim pelo momento, pela circunstância, mas também a circunstância pode explicar. E, de repente, dois adultos, experientes, chegar num ponto e falar, opa, o clube é maior do que a gente, vamos resolver isso aqui, porque senão respinga algo ali. A gente não está livre de uma situação desconfortável de terminar o ano ainda e colocar realmente os pingos nos is, abrir mão dos orgulhos e coisas. Isso é possível de acontecer. É bom ter que resolver internamente. Aliás, a gente tem uma outra imagem para mostrar aqui, agora a do Renato com o Reinaldo, durante o jogo também de hoje. A gente vai mostrar a imagem aí para vocês, olha só. O Reinaldo fala alguma coisa com o Reinaldo, o Reinaldo discute, é segurado ali por gente da comissão técnica. Não pode falar com o juiz. A discussão. Ele deve estar pedindo coisa, ele falou assim, não pode falar com o juiz, não pode falar com o juiz, nem o capitão pode falar com o juiz, isso eu entendi que o Reinaldo falou. Então pode ser que, às vezes, o Reinaldo... Tenha pedido para o Reinaldo falar alguma coisa. Pedido para o Reinaldo também falar, mas ele veio e falou, não dá para falar, né? Ali me pareceu mais coisa de jogo mesmo. Parece mais coisa de jogo, menos particular, assim como o... Não se compara a questão do Marcos. Não, não se compara. É, jogo quente hoje no Maracanã, como vocês puderam perceber. Caraca, mas o jogo não teve, cara, não teve nada para isso até realmente o finalzinho. Pois é, parecia um jogo normal, né? Porque até do lance do Ganso, se você for ver, é algo que pode acontecer no jogo, você ficar meio estressado com algo, mas ele foi tão contundente também, numa falta que era lá, assim... Falta normal de jogo, né? Entendeu? Então, acabando praticamente o coisa, ele sai depois... É uma ação exagerada, né? É lógico, cara, jogar nesse momento, essa circunstância, é estressante, é difícil, sim. Olha!